Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso os fariseus disseram-lhe Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado No tempo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma Ora, eu vos digo aqui está quem é maior que o templo Se tivesses compreendido o que significa A misericórdia eu quero e não o sacrifício Não terias condenado os inocentes De fato o filho do homem é senhor do sábado Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Nós precisamos entender a lei de Deus E entender que a sua aplicação Ela traz consigo também uma série de nuances, de situações Que nos pedem uma capacidade de bom senso E de adaptação das normas Uma pessoa no dia de domingo Porque nós cristãos comemoramos o domingo Faz parte por exemplo da sociedade de São Vicente e Paulo Quantas vezes me perguntaram a respeito disso Aí de repente No dia de domingo as pessoas vão para a missa E depois vão fazer lá uma espécie de mutirão Para ajudar uma pessoa Que teve a sua casa derrubada Por uma tempestade, uma ventania Aquilo ali é um trabalho no sentido remunerado? Não É um mutirão, é um trabalho voluntário As pessoas estão, vamos dizer, trabalhando No dia de domingo Mas não estão faltando A lei de consagrar o domingo ao Senhor Porque consagram indo à missa Consagram quando descansam Mas consagram também quando fazem a caridade Três motivos Jesus elenca Primeiro ele dá o exemplo de Davi Depois ele mostra que os sacerdotes Nos dias de sábado Porque o sábado era comemorado pelos judeus Eles têm as suas atividades E não incorrem em nenhuma culpa E o terceiro motivo mais importante O filho do homem é senhor do sábado Quer dizer, ele diz a eles Que Jesus, aquele que abre a boca e fala É Deus Ele é senhor das leis Porque ele é Deus Com o Pai e com o Espírito Santo Então ele tem todo o poder Até, vamos dizer, de dispensar Estas leis Ah, alguém pode dispensar uma lei Sim, existem coisas que não são fundamentais Outras que são aquilo que as pessoas usam assim Cláusulas pétreas Mas existem situações que podem ser Matizadas, diminuídas E mudadas segundo as necessidades E para o bem das pessoas Para a libertação, para a felicidade Para a realização plena das pessoas Um pouco de discernimento faz muito bem a todos nós Palavra de vida eterna E para a libertação, para a libertação E para a libertação E para a libertação Obrigado.